Andou na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Apaixonada Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Andou na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Apaixonada Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Andou na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Apaixonada Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Andou na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Andou na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Andou na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Paixona não, porque aqui é só tubarão Andou na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Paixona não, porque aqui é só tubarão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só Andou na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Paixona não, porque aqui é só tubarão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só Andou na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Paixona não, porque aqui é só Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só Andou na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Paixona não, porque aqui é só Andou na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Paixona não, porque aqui é só Paixona não, porque aqui é só Andou na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Andou na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Apaixonada, paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Apaixonada, paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Andou na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Apaixonada, paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Andou na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Apaixonada, paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Andou na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Apaixonada, paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Round, 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 I'll make you wear that crown When you're down, I wonder if you're down Really down, to be here like you say Andou na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Apaixonada, paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Andou na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Apaixonada, paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Equador, tu tá apaixonada E aí 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 E aí